Eu acordei hoje com um cheiro bem forte aqui no quintal e queria compartilhar com vocês as flores da Oropronobis. Ela é muito cheirosa e olha o tanto de vida que ela alimenta aqui. Olha quantas espécies de abelhas diferentes, tem um cheiro muito forte e muito gostoso. As flores dela são tão chamativas que as flores aqui da acerola ficam menosprezadas aqui. E o legal é que para quem não sabe, a Oropronobis ela gera um fruto também, fruto gostoso. Você tira o espinho dele, um pequeno espinho que tem, já pode ingerir. Oropronobis ela gera um fruto também. Oropronobis ela gera um fruto também. Bom, essa é a segunda florada. Essa flor ela dá apenas uma vez no ano, então isso é muito interessante. E mesmo assim, olha como a natureza vem em peso. Olha quantas espécies de abelhas elas convivem aqui com o espaço. Talvez porque o cheiro que ela exala é muito forte, é muito pólen que ela emite. Muito bonito. O cheiro que a gente sente aqui é inexplicável. Não tem nada parecido. E eu percebi que dessa vez as abelhas africanas vieram, tem menos variedade das abelhas menores. Porque elas são mais fortes, um pouco mais agressivas.